Bem-vindo a todos, novamente, o nosso ciclo de diálogos, uma parceria da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos com a Ouvidoria da Mulher do Conselho Nacional do Ministério Público para o fortalecimento do LIG 180 e da Ouvidoria da Mulher do CNMP. Estamos aqui com uma convidada mais que especial, doutora Gabriela Mansur, que hoje, ao invés de entrevistadora, está como entrevistada, irá nos passar os seus profundos conhecimentos de muitos anos à frente do combate à violência contra a mulher. Doutora Gabriela, é uma honra te entrevistar, poder me apropriar um pouco dessa longa experiência. Muito obrigada, Vanessa, a honra é toda a doutora Gabriela Mansur. É muito importante nós colaborarmos tanto perguntando, querendo entender as situações, como também passando um pouco de conhecimento dessa experiência aí ao longo desses treinos no combate à violência contra a mulher. Doutora, e esse evento foi pensado para o fortalecimento das ouvidorias, mas também comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha, nesta lei que é considerada como uma das melhores do mundo. Quero ouvi-la, falar sobre o que é a Lei Maria da Penha, qual a importância da existência deste instrumento legislativo? Bom, a Lei Maria da Penha, no meu entendimento, é o grande marco na evolução dos direitos das mulheres. Não só porque nós precisávamos de um diploma legal para falar sobre proteção, acolhimentos, crimes de violência contra a mulher, como também nós precisávamos dar publicidade, visibilidade, chamar a atenção das autoridades do grande problema que nós já passamos há muito tempo no Brasil, que é o alto índice de violência contra a mulher. Eu, como promotora de justiça, Vanessa, atuei antes da Lei Maria da Penha e depois da Lei Maria da Penha. E eu sei a grande diferença que isso fez na minha vida, na sua vida, na vida de todas as mulheres que, de alguma forma, ainda precisam lutar por seus direitos. Não só em situação de violência, mas muitas vezes em situação de desigualdade, em situação de discriminação por ser mulher, essa lei veio para ficar. E é uma lei que pegou, é uma lei que é respeitada. Eu vou trazer aqui alguns pontos que foram os principais inícios, os principais princípios para que a Lei Maria da Penha se firmasse no Brasil e protegesse, de fato, as mulheres. Uma delas é a impossibilidade da transação penal. O que significa isso? Antes da Lei Maria da Penha, os crimes de violência contra a mulher eram contratos de menos importância. As penas muito baixas, sequer havia uma investigação e um processo para, ao final, condenar o autor dos fatos. Sequer essa vítima era ouvida pelo sistema de justiça, mesmo tendo pedido ajuda. Havia a possibilidade de fazer um acordo entre o agressor e o Ministério Público. Era uma previsão legal. Com a Lei Maria da Penha, isso ficou proibido. Não há possibilidade de aplicar nenhum instituto que retire a obrigatoriedade de investigação e de um processo contra o autor dos fatos, a partir do momento que a vítima fez o pedido de ajuda. A nossa vida é intransigível. Nós não fazemos acordo com a nossa vida, com a nossa liberdade, com a nossa dignidade, seja ela dos direitos humanos, seja a nossa integridade física, a nossa integridade psíquica, a nossa integridade sexual. A nossa vida tem muito valor. Doutora Gabriela, tanta empatia que você provoca que a gente costuma te chamar de Gabi Mansur, simplesmente, né? Então, vou usar dessa liberdade. Gabi, nós sabemos que você é uma protagonista no enfrentamento à violência contra a mulher. É uma referência no território nacional, inclusive em âmbito internacional. E nós sabemos que essa construção da Lei Maria da Penha não foi da noite para o dia, né? Em vários casos emblemáticos, como o caso, por exemplo, Dock Street, né? Conhecido como Dock Street, em que o réu foi absolvido, muitas vezes até colocado como a própria vítima, né? Se invertia essa situação e o agressor se tornava uma vítima. Como foi, ao longo desses anos, essa mudança, né? Essa passagem entre o não existir da Lei Maria da Penha e este momento que vivemos hoje? Toda forma de vitalidade. As mulheres, de alguma forma, com a Lei Maria da Penha, tiveram muito mais voz. E essas vozes saíram de dentro de quatro paredes e fizeram eco nos quatro cantos do país. Hoje, nós ouvimos a mulher que pede ajuda, que grita por justiça, que pede socorro, que pede ajuda. Nós temos um grande marco na Lei Maria da Penha, que é a especialização dos serviços. Dos serviços do sistema de justiça, por exemplo. Promotorias especializadas, varas especializadas no Poder Judiciário, delegacias especializadas e algo que é inovador na Lei Maria da Penha, que é a previsão de uma rede, uma rede multidisciplinar, com atendimento psicológico, sócio-assistencial, orientação jurídica, as casas-abrigo, a casa da mulher brasileira, a possibilidade dessa vítima ter a medida protetiva de urgência, que para mim é o maior avanço da Lei Maria da Penha. Aquela proteção que a mulher pede imediatamente para afastar o agressor do lar, para que o agressor não mantenha mais contato com ela, para que ele não frequente o mesmo ambiente que ela sob pena de prisão, se descumprir a prisão do agressor. Isso fez com que os homens se intimidassem nesse comportamento violento, as mulheres denunciam mais, rompem mais o ciclo da violência e acaba havendo uma mudança comportamental. Não há mais a possibilidade de justificar a violência contra a mulher. Cometeu violência, vai ser processado e ao final, se comprovada a materialidade e a autoria que aquele crime ocorreu e que foi aquela pessoa que cometeu, há a condenação do agressor. O crime de violência contra a mulher não é mais considerado de menos importância. É um dos mais importantes do nosso sistema criminal e é ele que nós estamos combatendo para proteger as mulheres brasileiras. Esse é o grande avanço. É essa conscientização, não só da sociedade, como da iniciativa privada e de todo o poder público, do engajamento e do investimento com prioridade no combate à violência contra a mulher. Nós, mulheres brasileiras, merecemos essa proteção. Gabi, e a Lei Maria da Penha, ela não só foca no combate à violência, na punição do agressor, mas ela também fala de prevenção, né? Como que é o tratamento dessa questão da prevenção por meio da Lei Maria da Penha? A prevenção, ela diz respeito a todo esse fortalecimento das mulheres quando elas estão com algum direito violado, quando elas estão em alguma situação de violência. Ela trata, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, as cinco formas de violência contra a mulher. A violência física, que é a agressão ao corpo da mulher. A violência psicológica, que é o abalo emocional causado por atos de abusividade, isolamento, humilhação, controle, sensação de poder, de propriedade sobre a mulher, que a impeça de exercer os direitos da sua vida e o dia a dia das suas escolhas. Ela perde a liberdade. A violência sexual, que é todo ato sexual para a satisfação do prazer do homem, sem o consentimento da vítima. A violência patrimonial, que é o prejuízo causado à vítima, o prejuízo econômico. E a violência moral, que é a ofensa à honra e a moral dessa mulher contra a sua dignidade, que faça com que ela tenha uma diminuição da sua autoestima e da sua valorização, da sua essência como mulher. A prevenção é importante para que não haja a escalada da violência. Então, nós podemos dizer aqui a publicidade da Lei Maria da Penha, levando informação para todas as mulheres, para que elas saibam sobre os seus direitos e, se eles forem violados, aonde buscar ajuda, onde denunciar. Nós temos também a previsão da educação. É importante que se fale sobre violência contra a mulher desde cedo, nas escolas, nas empresas, dentro de casa, para que essa menina cresça sabendo sobre os seus direitos e também como procurar ajuda caso esses direitos sejam violados. Por fim, nós podemos dizer o amparo e a previsão do direito à saúde. O tratamento de qualquer mulher, esteja ela em situação de violência ou não, mas é importante que ela sempre tenha o apoio psicológico, o apoio psíquico e também de médicos especializados em qualquer tipo de lesão à sua saúde. Com isso, essas mulheres se fortalecem e se estiverem num relacionamento abusivo ou em qualquer situação de violência, há essa possibilidade delas já estarem conscientes sobre os seus direitos, reagirem e pedirem ajuda. Esta é a maior prevenção. Agora, sem falar, mais uma vez citando aqui, a prevenção após o primeiro fato para que isso não evolua para um feminicídio. Então, são as medidas protetivas, é todo o acompanhamento do processo da mulher, essa inserção da mulher na rede de apoio e acolhimento para que ela possa ser inserida, por exemplo, no mercado de trabalho, se ela for dependente economicamente, para que ela possa ser capacitada para geração de renda, para ter o seu próprio dinheiro e também para que ela consiga sustentar essa fase difícil que é denunciar, ser vítima, colher provas, fazer exames de corpo de delito, essa parte difícil do processo criminal sem desistir para que, afinal, ela esteja de fato protegida e a justiça seja feita. Gabi, você falou das diversas formas de violência, né, que a lei cataloga, e nós recebemos aqui a doutora Mariana Basso, que falou, olha, alguém precisa dizer para esse casal quando eles não estão mais fazendo o bem. Às vezes, não necessariamente é uma agressão física, mas pode ser uma agressão psicológica, um xingamento, uma humilhação, né, uma diminuição. Isso quer dizer que, em briga de marido e mulher, se mete a colher? Sem dúvida. E a lei Maria da Penha também é um marco importante, porque deixou isso bem claro, inclusive o que foi depois confirmado pelo STF com a constitucionalidade da lei Maria da Penha. Há uma previsão de que, independentemente da vontade da vítima, a pessoa pode denunciar, a terceira pessoa pode denunciar a violência, pode haver uma denúncia anônima, e as autoridades competentes que têm conhecimento desses fatos, devem investigar e devem prestar todo o auxílio e proteção a essa vítima, independentemente dela ter se manifestado nesse sentido. Então, a lei veio e disse o seguinte, salvo algumas exceções, nos crimes de violência contra a mulher previstos no Código Penal, não há a possibilidade de desistência, tampouco há a necessidade de representação da vítima, que é como se ela fosse numa delegacia e tivesse que falar, eu quero que ele seja processado. Não há mais essa necessidade. Com a lei Maria da Penha, nós podemos investigar e processar o autor dos fatos, independentemente da autorização da vítima. Isto porque os altos índices de violência contra a mulher, Vanessa, revelaram que é uma questão não mais privada, é uma questão de saúde e segurança pública, e o Estado deve meter a colher. O Estado deve intervir para a proteção das mulheres que estão, quando em violência, em uma situação de extremo risco e vulnerabilidade. Por isso, da existência de uma lei para equilibrar os direitos entre homens e mulheres, que por conta de um sistema ainda histórico e cultural machista, coloca a mulher em situação de desigualdade. Gabi, vamos falar então da vítima e desse agressor. Existe um perfil da vítima? Nós podemos dizer que a pessoa que tem uma faixa de renda menor, uma baixa escolaridade, ela é mais suscetível, ou a violência não escolhe padrões sociais? Não existe um perfil da vítima. Nós podemos trazer alguns recortes aqui, por conta das estatísticas que são levantadas ano a ano, nos projetos, nas ouvidorias, no próprio Ligue 180. Qualquer mulher pode ser vítima de violência, Vanessa, independentemente da idade, da classe social, da cor da pele, da raça, da religião, da origem, da ideologia. Infelizmente, qualquer uma de nós está sujeita a ser vítima de violência. E isso é importante por quê? Porque a gente acaba não julgando aquela mulher. Todas nós podemos um dia precisar de ajuda e de um apoio. E cada mulher tem o seu tempo de pedir ajuda, cada mulher tem os seus motivos para não denunciar. Ela está com medo, ela está insegura, ela não tem apoio, ela está dependente emocionalmente, ou dependente financeiramente, ou ela está preocupada com os filhos. Infelizmente, a violência contra a mulher é perversamente democrática. Atinge a todas nós. Por isso é que precisamos sempre nos apoiar e sempre orientar mulheres em situação de violência, independentemente se você trabalha na área ou não, para que elas possam, de fato, pedir ajuda e romper o principal obstáculo, que é o da vergonha de se identificar como vítima. Quem tem que ter vergonha é o agressor, é o homem que agride uma mulher, seja com palavras, seja fisicamente ou de qualquer outra forma. Ele que tem que ter vergonha, não a mulher que pediu ajuda. Até porque, doutora Gabriela, como você bem colocou, o que demarca a violência é o fato de ser mulher. Por isso que estamos todas suscetíveis, toda pessoa que é mulher está suscetível a sofrer uma violência contra a mulher, independente das suas questões pessoais, das outras qualificações que detêm. Algumas estão em situação mais vulnerável, como a mulher está em situação de rua e também é mulher e daí sofre dupla vulnerabilidade. Sim, aqui só deixando registrado também que as mulheres negras sofrem mais violência do que as mulheres brancas, porque há um duplo preconceito, elas têm menos oportunidades de estudo, menos oportunidades de trabalho, menos oportunidades de acesso ao sistema de justiça para pedir ajuda. Há uma violência institucional ainda enraizada contra mulheres negras. Então, são circunstâncias que sempre devem ser identificadas e nós sempre devemos prestar atenção na nossa atuação, no atendimento das vítimas, para uma maior proteção a essas mulheres que estão em maior nível de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade intensa também deve ser observada em relação às mulheres trans. Infelizmente, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo e deve haver um olhar especial e um olhar muito atento a essa triste realidade. Aqui, só para falar sobre dados, eu queria chamar a atenção de que, a cada uma hora e meia, uma mulher é morta e assassinada no Brasil pela condição do sexo feminino, porque é mulher e por razões de discriminação e preconceito pagou com a própria vida a sua liberdade de escolha. Nós temos também que, a cada três mulheres, uma sofre algum tipo de violência no Brasil. E a cada 14 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil, é vítima de violência sexual, muitas delas menores de 14 anos. Esses são os índices alarmantes que nos colocam no quinto país do mundo com maior índice de violência contra a mulher, maior índice de mortes violentas de mulheres e também é considerado o país mais violento da América Latina para nascer e viver como mulher. Gabi, diante desses dados, nós sabemos que muitas delas nunca denunciaram. Inclusive, a maioria das mulheres que são vítimas de feminicídio não denunciaram a violência. E daí a importância de estarmos aqui nesta parceria para fortalecer as ouvidorias e disseminar os canais de atendimento. O 180 é uma ferramenta, um serviço público gratuito, disponível sete dias da semana, 24 horas ao dia, justamente para combater esta não notificação e porque nós sabemos que o feminicídio é um crime evitável. E em relação ao agressor? Nós falamos que a vítima, infelizmente, o crime não escolhe essa vítima. A vítima, sendo mulher, está suscetível a sofrer essa violação. Em relação ao agressor, nós podemos dizer que há um perfil específico de agressor. Existe um perfil de agressor, um perfil de comportamento que denota que este homem tende a cometer um crime, tende a ir a um feminicídio na sua vasta experiência no combate à violência contra a mulher? Bom, só queria fazer um gancho aqui, pelo que você falou antes, na questão da subnotificação. O último levantamento que eu fiz, Vanessa, nos casos que eu atuei e também nos projetos que eu participo, 50% dos casos são subnotificados ainda. Ou seja, 50% das mulheres brasileiras que sofrem violência não pediram ajuda. Nunca acionaram o sistema de justiça, nunca ligaram no Ligue 180 ou pediram ajuda para qualquer outra porta de entrada da rede de proteção ou do judiciário, ou do Ministério Público, ou da Defensoria. Então, ainda é preciso falar mais sobre a Lei Maria da Penha, mais sobre os direitos das mulheres, dialogar, debater, levar informação para todas as mulheres, porque não tem mulher invisível. Por que essas mulheres nunca pediram ajuda, nunca procuraram uma casa da mulher brasileira, uma delegacia, um Ministério Público, uma amiga, um parente, nada. Elas sofrem em silêncio e muitas vezes morrem em silêncio, porque nunca pediram ajuda. E já estavam no ciclo de violência. Quem são essas mulheres? Todas nós somos visíveis. Você é, eu sou. Você que está nos assistindo também é. Não existe uma mulher invisível. Onde nós estamos falhando que essa informação e esse convencimento, essa conscientização de que essa mulher precisa pedir ajuda, não está chegando. Onde nós estamos errando. E aqui, quando você fala do agressor, não existe uma classe de agressores, um grupo de agressores com características semelhantes, não. Mas existe sim o perfil do agressor. É um só. É o homem que não respeita os direitos das mulheres. É o homem que se acha dono, que se acha proprietário e controlador da vida, da liberdade e do comportamento daquela mulher. E se ela descumpre, se ela rompe esse estereótipo, o que se espera da mulher em uma sociedade, ela acaba pagando. Ou com a própria vida, ou com um sofrimento físico, com um sofrimento moral, psíquico. Ou muitas vezes sendo objeto de satisfação sexual de outra pessoa contra a vontade dela. E isso, para mim, é uma violação aos direitos humanos, não só aos direitos das mulheres. Isso vai contra totalmente o Estado Democrático de Direitos e também a dignidade da pessoa humana. Este é o perfil do agressor. O homem que se acha superior e não respeita os direitos das mulheres. E se há o desrespeito e se há, de alguma forma, o questionamento sobre o que ele falou, ou, de alguma forma, essa mulher não se adequa ao que ele espera, ele age, muitas vezes, com violência, com agressividade, porque ele, muitas vezes, aprendeu assim, não só na sua criação propriamente dita dentro de casa, mas como também pela sociedade, pelo comportamento dos homens de uma forma geral em relação às mulheres. Diz respeito à autonomia, ao poder de decisão e ao poder que toda mulher tem de ser protagonista da sua própria vida, do seu próprio destino. Fazer suas próprias escolhas. E aqui não é a mulher tem que trabalhar. Não, a mulher tem que fazer a sua escolha. Se for bom para ela aquilo e ela escolheu ser do lar, ótimo. Se ela não quer estudar, mas ela quer ser uma empreendedora, ter a sua própria renda, ótimo. Se ela resolveu ter filhos, ótimo. Se ela resolveu não ter filhos, ótimo. Se for a escolha dela, o que não pode é desrespeitar ou tirar a autonomia da mulher de fazer as suas próprias escolhas. Se uma pessoa não é livre, ela não é feliz. Se uma mulher não é livre, ela não é feliz. E se uma mulher não é livre, nenhuma de nós é livre. Porque todas nós somos mulheres e temos os mesmos direitos e queremos as mesmas coisas. Respeito, dignidade e felicidade. Falamos do perfil da vítima, do perfil do agressor, das espécies de violência. Então, quando nos deparamos com uma violência contra a mulher, a gente já nos anunciou, essa evolução da lei que não depende mais da vontade da vítima. Quem pode manejar essa denúncia? Somente a vítima, um terceiro? Posso realizá-la de uma forma anônima? Como que é esse procedimento? Qualquer forma, a própria vítima pode pedir ajuda. Terceiras pessoas que sabem daquela situação de violência e querem ajudar de alguma forma, também podem pedir ajuda pela vítima, ela sabendo ou não. Denúncias anônimas chegam diariamente para nós, também pode haver essa denúncia anônima. Qualquer pessoa pode ajudar a vítima. Aliás, tem uma lei recente do estado de São Paulo, Vanessa, que diz o seguinte, que os condôminos, vizinhos, funcionários, síndicos, elador, enfim, as pessoas que moram, que habitam ou trabalham num prédio, num condomínio, de casas, de prédios, enfim, que sabem de uma violação aos direitos das mulheres, de uma situação de violência doméstica e não denunciar, podem responder por crime. É importante que outras pessoas também denunciem. Em vários casos, eu já vi que os principais anjos da guarda, da mulher vítima de violência, que só não morreu porque a polícia chegou, foram os vizinhos. São as principais testemunhas. Eles chamaram a polícia e evitaram que aquela mulher fosse morta. Em vários casos, em alguns, infelizmente, os vizinhos poderiam ter chamado a polícia, poderiam ter evitado aquela morte e não fizeram. Se omitiram e aquela mulher morreu. Então, é muito importante que todos e todas nós saibamos que precisamos, sim, meter a colher e ajudar uma mulher que sofre violência. É não só um dever de cidadania, como também uma solidariedade e união com as mulheres, que, infelizmente, estão sem voz e não conseguem reagir. Sabi, muito importante essa informação. Ela também se quaduna com os dados que nós recebemos pelo Ligue 180. Lá nós temos, para você que pesquisa, você que precisa ter acesso aos dados, nós temos o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, onde constam todas as denúncias que nós recebemos, com a diferença de menos sete dias. Nós pretendemos chegar a menos um dia de diferença da disponibilização. E lá tem o cenário da violação, o local da violação. E também tem as denúncias que foram feitas por anônimos ou por terceiros. E muitas delas nós percebemos esse comportamento do agressor, de vedar o lar, de impedir que essa vítima tenha contato social. Como que é esse comportamento do agressor de impedir que a vítima se manifeste ou que alguém possa observar ali a sua rotina diária? Qual a importância da gente perceber essas movimentações que podem ser até sutis? Por exemplo, um caso que eu peguei, que nós recebemos pelo Ligue 180, o agressor obrigava que todas as janelas fossem tampadas com lençóis, enfim, com panos, para que essa vítima não fosse observada. E essa vítima era alguém que sempre saía, se comunicava e, de repente, parou de sair, parou de andar pelo condomínio. Sim. São, como você disse, comportamentos sutis, que camuflam muitas vezes o controle, que camuflam muitas vezes o isolamento, a posse, mas que para a mulher é passado como muito amor, muito cuidado, tenho tantos ciúmes de você, quero você só para mim, eu que vou cuidar de você. Então essa mulher vai se isolando, nenhuma amiga presta, a família não gosta dela, ele não gosta de determinada roupa, ela não precisa trabalhar porque ele que vai cuidar de todo mundo. Então ele vai trazendo a vítima para muito próximo dele, sem que ela tenha contato com outras pessoas. E ela vai ficando vulnerável. E quando ela fica vulnerável, ele se aproveita dessa vulnerabilidade para atacá-la. E aí ela fica numa situação de desespero e ele vem e acolhe, porque é a pessoa que está lá, é a pessoa com quem ela tem aquele vínculo. Então ela não tem nem chance de pedir ajuda para outra pessoa, porque ela não consegue mais se aproximar. Então ele seduz, depois ele vai isolando essa mulher e vai controlando o comportamento dela, como se ele fosse um total manipulador dessa situação. E aí vem o medo, porque antes ele era o príncipe encantado e agora ela não sabe mais o que ele é, porque ele tem momentos repentinos de mudança comportamental, com agressividade, com violência, ela fica com medo dele. Até medo de se entregar como mulher e ser a mulher dele, porque ela não sabe qual vai ser a próxima agressividade ou a próxima mudança comportamental. E também medo de, de fato, ele fazer alguma coisa naquele momento de fúria. Então ela acaba obedecendo ele em troca aí da própria proteção, sem ter com quem contar. Por isso que é importante não se isolar nunca. Que é importante nos primeiros sinais, já comentar com uma amiga, com um familiar, tentar romper esse relacionamento, buscar apoio psicológico, que é o principal modo de prevenção da violência contra a mulher, mas se não conseguir, sempre estar em contato com alguém para a sua própria segurança. Muitas mulheres subestimam, acham, ah não, imagina, você acha que ele vai fazer mais alguma coisa comigo? Ah, ele estava nervoso. A gente desculpa a violência. Ele estava nervoso, é o jeito dele, ele não vai mais fazer isso. Ele bebeu, estava com problema no trabalho, brigou com a família, o time de futebol perdeu, estava nervoso. São nessas circunstâncias que ocorrem os feminicídios. São nessas circunstâncias. Então a gente não pode imaginar que aquilo não vai acontecer com a gente, que aquela pessoa não é capaz. Eles são nesses momentos de fúria, mas não é um fato isolado. Isso vem nessa escalada da violência, isso vem em comportamentos que são repetidos durante um tempo. Aí esse tempo vai ficando mais curto e essa agressividade vai ficando cada vez mais intensa, até que essa mulher não consegue mais se defender. Ou ela adoece, ou ela sofre muito, ou ela morre nas mãos desse agressor, porque violentamente assassinou essa mulher. Bem, esse recado é muito importante e vem de alguém que tem vasta experiência e que pode de fato nos orientar em como agir. Gabi, como você já disse em outros encontros, ninguém acorda e mata uma mulher. Isso é muito importante. O agressor não é aquele que acordou e pegou uma arma e resolveu matar uma mulher. É uma escalada da violência. E, portanto, essa observação de todos, essa vigília constante é fundamental. Gabi, muito obrigada pelas suas orientações, pela sua expertise. Vamos fazer agora aquele nosso momento de afetividade, de trazer ali à luz os nossos pensamentos de uma forma não tão racional, também trazer essa parte emocional. e eu vou te falar três palavras e você vai me responder com o que vem à mente. Tá bom, vamos lá. Sororidade. Necessária, mas ainda muita coisa a conquistar nesse tema. Nós mulheres precisamos ser mais unidas, ser menos críticas e exigentes umas com as outras. A união é necessária. E a hora que nós percebermos isso, de fato, concreto, sem só no discurso, nós vamos, de fato, fazer uma revolução nos nossos direitos. Economia. Extremamente necessária, porque a mulher faz parte de mais de 50% da economia brasileira. E pouco se fala sobre isso e se investe nisso. É importante que nós saibamos que as mulheres, muitas arrimos de família, ficam desempregadas por conta da violência. Por isso que as empresas precisam abrir as portas para receber mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e violência. para que nós sempre estejamos à frente da economia, colaborando para o aumento e a melhoria da qualidade de vida de todas e todos os brasileiros. Nós desempenhamos, nós mulheres desempenhamos um importante papel na economia brasileira. Autonomia. O principal ponto para sair de uma violência ou para nunca ingressar e permanecer num relacionamento abusivo. Aqui eu não digo só autonomia financeira. Aqui eu digo autonomia financeira e autonomia para ser quem você quiser ser. Estar onde você quiser estar. Lugar de mulher é onde ela quiser. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Deixamos, então, esta mensagem para você, mulher, que está nos ouvindo e para os homens todos também que estão ao nosso lado nesta luta pela igualdade, para que a gente tenha um mundo mais igual e um respeito pleno à autonomia de nossas mulheres. Obrigada, Gabi. Obrigada. Por todo o seu trabalho, pela excelência com que ele é desenvolvido e pelo protagonismo que você sempre teve à frente do combate à violência. Eu que agradeço o seu trabalho também. E toda a confiança da sociedade brasileira em tudo que nós fazemos. Todos os casos de violência contra a mulher que chegam para mim diariamente me sensibilizam. Eu fico triste e tenho vontade de abraçar essa mulher. Eu posso não abraçar presencialmente, mas eu abraço com as leis, eu abraço com o poder que eu tenho nas mãos de atuar nesse processo e lutar por justiça. para todas nós, independentemente de quem sejamos. Somos todas mulheres e somos todas merecedoras de proteção, respeito, carinho e felicidade.